Fala aí meus queridos, muito boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma Super Vector Live. Eu me chamo Calil, faço parte do time de conteúdo aqui do Vector e sou trader especialista em criptoativos. Hoje estamos aí para o nosso primeiro dia de onboarding, onde vamos te mostrar como funcionam as principais ferramentas disponíveis no seu Vector para que você já saia daqui fazendo suas análises e também as suas negociações. E ao meu lado, para me ajudar aqui, Guilherme Sasaki, nosso especialista aqui do Vector. Então Sasaki, seja muito bem-vindo novamente ao canal do Vector, tudo bem com você? Fala Calil, muito boa noite para quem está assistindo bem. Boa noite já, porque já são 7 horas. Obrigado pelo convite de estar aqui mais uma vez aí na live do Vector Brasil. Vamos lá para mais um dia, muito aprendizado com o pessoal aí, dia 1 de onboarding. Vou dar um spoiler, geralmente não começa assim, mas vou dar um spoiler hoje que a gente está com uma segunda-feira mais animada. que quem ficar até o final vai ter uma surpresa aí, não vou nem revelar, não vou nem dar nada de spoiler. Só realmente que vai ter alguma surpresa para quem ficar até o final da live. Então fiquem ligados aí. Boa, bem lembrado Sasaki. Então pessoal, reforçando aí, fiquem com a gente até o final para conferir essa surpresa aí que o Sasaki preparou para a gente. Para a gente começar, quero pedir que vocês mandem no chat, está tudo aqui com áudio, com vídeo. Então conseguindo ouvir bem e enxergar a gente, mandem aí. E também vocês podem mandar dúvidas que a gente vai respondendo ao longo da transmissão. Pessoal, já nos acompanhando ali. O Edson, boa noite galera trader. Fala Edson, muito boa noite para você. Nada mandou ali um boa noite para a gente, boa noite nada. Nura, boa noite. Nura mandando ali para a gente também um alô. Então pessoal, mandem aí um boa noite para a gente. Quero falar com vocês, mandem chat aí. Nada confirmou, áudio e vídeo ok. A Nura confirmou, áudio e vídeo ok também. Beleza. Pessoal, enquanto a gente começa aqui, gosto de conhecer quem está nos acompanhando. Então pessoal, mandem aí de onde vocês estão assistindo essa live, de onde vocês são. Enfim, mandem aí que a gente quer conhecer também o nosso público para a gente interagir melhor e conversar com maior assertividade. Então vamos lá Sasaki, o que a gente vai ver hoje por aqui cara? Bom, vamos lá. Pessoal, eu sempre explico isso desde que eu cheguei aqui em Porto Alegre, mas nunca é demais a gente dar o alô. Eu estou no estúdio aqui na Nelógica, a gente está em Porto Alegre aqui, eu estou na sede oficial, nosso quartel general aqui na Nelógica. Então às vezes vão ver olhando para cá, não é que eu estou fazendo outra coisa, sei lá, estou olhando minhas redes sociais. Não, é porque aqui está o notebook, daqui eu consigo ver vocês, o Calil, as mensagens dos comentários do chat. E aqui o Vector. Então se às vezes eu olhar para cá, não pense que eu estou, sei lá, distraído. Não, eu estou só olhando para o chat de vocês para ver o que vocês estão falando e o que o Calil está falando para mim. Mas enfim, dado esse aviso, hoje pessoal, introdução completa ao Vector. Então como é que você coloca indicadores na tela, utilizar ferramentas gráficas, layouts, estratégias OCO. Você sabe o que é estratégia OCO, você vai aprender hoje. Envia ordem de compra, de venda, enfim, alguns atalhos que para quem vai conhecer aqui, para quem não acompanha ainda, vai perceber que eu gosto muito de atalhos, acho que um trader, um day trader especificamente, precisa de ter agilidade. Então ali, a cada segundo pode contar para um gain ou para um stop, enfim. Então a gente vai falar muito de atalhos aqui. E sempre eu falo isso, mas como eu sempre digo, não quer demais avisar o pessoal. Qualquer dúvida, turma, que não esteja aqui no SCO, pode perguntar. Porque por mais que tenha aqui um histórico, eu tenho aqui o meu script, a gente organizou. Mas se tiver alguma dúvida de fora, a gente está super feliz de responder. Então, sobre Vector, sobre Trade, Crypto, Exchange, enfim, o que a gente conseguir te ajudar, souber te ajudar, pode perguntar à vontade, que não tem que pagar nada, tá aí de graça participando do chat e vambora. Boa, perfeito. Pessoal chegando aí agora também, comentando de onde eles são ali. Núria de Curitiba, nada de Paranaguá. O Adal Bezê mandou ali um boa noite. Fala, meu querido, muito boa noite. Camila mandou um boa noite para a gente, sempre nos acompanhando também. Então vamos que vamos, pessoal. Sasaki, quer ir já para a tela? Quer fazer alguma outra introdução? O que você acha? Não, vamos lá, dados avisos, eu só vou pedir uma coisa, pessoal. Só me deem um segundo, vai demorar um segundo mesmo, só vou ligar o ar. Vocês perceberam que eu estou numa sala aqui, é o estúdio, e não ligaram aqui. Para mim é só, ó, eu só vou ligar aqui. Deixou. Camila de São Paulo, show, perfeito. Pessoal de diferentes lugares do Brasil nos acompanhando. Pronto, porque senão o Sasaki vai derreter aqui no meio da live. Mas turma, vamos lá. Eu já vou começar aqui, compartilhando a tela do meu Vector, tá? Para vocês acompanharem. Até, deixa eu tirar esse indicador para não atrapalhar vocês. Bom, perfeito. Turma, dados avisos do dia, novamente. Podem perguntar à vontade, o cara vai me interromper, se for o caso. Enfim, a gente vai conversando. Podem perguntar, não tem custo. Mas vamos lá. Primeira coisa, turma, eu estou aqui com o meu Vector aberto, tá? Quando você abre o Vector pela primeira vez, essa aqui é a tela original que você vai encontrar de maneira padrão. Então, o Vector apresenta para você, gráfico na parte esquerda superior, você tem aqui o gráfico de candles, com os indicadores e tudo mais. Beleza? Lado direito inferior, a aba posição, onde você consegue consultar quais criptos você está comprado, por exemplo. Lado esquerdo inferior, capitalização de mercado, turma. Onde você consegue observar ali, por um ranking em dominância, quais são as criptos mais relevantes no mercado e sua variação no dia, entre outras informações. E, lado esquerdo superior, dados de redes ou dados on-chain. Tem muita informação bacana, são indicadores exclusivos de cripto. Inclusive, para quem gosta e quer saber mais, amanhã vai ter uma baita aula do Caril sobre esse assunto. Então, a gente vai focar nisso somente amanhã. Bom, o ponto é o seguinte, como eu falei, hoje a aula de introdução ao Vector vai ser muito focada em gráfico, pessoal. Por esse motivo, vou fazer o seguinte, eu vou basicamente fechar aqui dados de rede, capitalização de mercado e posição. Restando apenas a janela de gráfico de candles. E eu vou ampliar essa janela para focar nessa parte. Primeira coisa, eu quero que vocês percebam comigo aqui no Vector de maneira padrão. Olha lá, o pessoal já chegou ali com algumas dúvidas e a gente já responde. É só fazer aqui a introdução basiquinha, que é o seguinte. Por padrão, pessoal, o Vector vem para mim com o gráfico de candles. No caso, o gráfico diário com o Bitcoin cotado em reais. Então, sempre bom lembrar todo mundo que, quando a gente fala de mercado criptoativo, é sempre pares de negociação. O que é um par de negociação? Nesse caso aqui, eu estou observando, estou analisando o Bitcoin cotado em reais. Então, nesse instante, nesse momento agora, um Bitcoin tem o valor de mercado, o preço do mercado de R$146.738. Nesse instante, a cada segundo vai mudar esse valor, tá bom, pessoal? Ou seja, se eu quiser comprar um Bitcoin inteiro, no caso, eu tenho que ter na minha conta, no meu saldo da minha exchange, esse valor em reais. Como que eu faço para trocar e olhar um outro ativo, outra cripto, por exemplo? É bem simples. Sem clicar em nenhum local, só digitando o código, eu vou trocar para Ethereum, por exemplo. ETH, que é a cripto, uma moeda Ether, e vou dar um Enter. Ó, automaticamente, até veio meus estudos aqui para vocês, ele vai me apresentar a moeda Ether, tá? Dessa vez, cotada em dólares. Então, você vê que trocou aqui, ó, tá? ETH, quer dizer, Ethereum. As siglas, fiquem tranquilos, porque é muito fácil. Geralmente, a sigla é o nome. BTC, Bitcoin. ETH, Ethereum. Fiquem tranquilos, não tem que decorar isso, não. E aqui, o STT, que equivale ao dólar, né? A versão cripto de dólar, que é a cotação desse momento. Se você ficar com o mouse em cima dessa aba aqui na parte esquerda superior, tem algumas informações legais. Por exemplo, o mercado está aberto no momento, né? Vale lembrar todo mundo aqui que o mercado cripto nunca fecha. Você pode abrir o gráfico, qualquer hora do dia ele vai estar funcionando, tá? E tempo real. Ou seja, a cotação que a gente vê aqui, pessoal, vale para esse segundo, esse instante agora. Maravilha? Além disso, nós temos aqui qual que é a variação no dia daquela cripto. Então, por exemplo, o Ethereum, nas últimas 24 horas, está caindo 1,95% nesse quinto. Perfeito? Maravilha. Agora que eu falei aqui para vocês da variação, tem uma outra questão que o pessoal pergunta muito. Como trocar o tempo gráfico? Por quê? Esse gráfico aqui, pessoal, está o gráfico diário. Aqui eu consigo ver, ETH barra SDT e depois um D na frente, gráfico diário. Claro que para quem faz um day trade, esse gráfico acaba sendo um gráfico um pouco mais longo. Então, ele demora 24 horas para se fechar. Não dá para esperar isso aqui para fazer um day trade. Por esse motivo, você pode, como trader, trocar o tempo gráfico com um gráfico mais curto, por exemplo. Como é que você vai fazer isso? Tem duas formas. A forma mais, digamos assim, mais complexa, mais demorada, eu diria, é você vir aqui no lado esquerdo superior e você vai encontrar esse botão chamado periodicidade. Você vai clicar aqui. Ele vai te apresentar de maneira bem padrão aqui quais são os tempos gráficos mais comuns. Um dia, cinco minutos, um mês, um ano, cita minutos. Enfim, aqui tem várias opções. Por exemplo, vou clicar aqui no gráfico de 60 minutos. Quando eu cliquei, rapidamente o gráfico já trocou os meus candles. Então, agora, cada um desses candles demora apenas uma hora para se formar. Então, você percebe que o candle ficou até um pouco mais curto. Ele ficou até um pouquinho mais curtinho. Mas lembra que eu falei que eu gosto muito de atalhos, que a gente utiliza muito atalho para fazer trade? Pois bem, ao invés de você vir aqui com o mouse lá no esquerdo superior e escolher, você pode simplesmente, pessoal, digitar o número do tempo gráfico sem clicar em nada. Por exemplo, quero avaliar esse gráfico do Ethereum no gráfico de 10 minutos. Eu vou digitar 10 no meu teclado. Automaticamente me apareceu. Primeira opção, 10 minutos, depois 10 pontos, enfim, outras opções. Eu posso clicar duas vezes aqui, tá bom? Ou apertar a tecla Enter. As duas opções da mesma coisa. Então, eu vou apertar o Enter aqui e pronto. Novamente, o vector já trocou os candles, o gráfico de 10 minutos. Então, nesse momento, cada candle demora 10 minutos para se formar. Vale lembrar uma informação importante. No canto direito inferior, tá vendo que tem um reloginho aqui, pessoal, com uma contagem regressiva? Ó, 20 segundos, 19 e assim por diante. Esse relógio aqui, ele me mostra quantos segundos faltam para fechar aquele candle. Então, quando passar 10 segundos agora, vai fechar esse candle e vai abrir mais um de 10 minutos. Isso aqui vale para qualquer tempo gráfico. Então, para quem, às vezes, vai entrar no fechamento de um candle, uma operação, essa questão aqui acaba sendo muito útil. Olha lá, acabou de fechar, ele acabou de registrar. Maravilha? Último ponto aqui, mais básico. Você vai perceber durante a live, pessoal, que eu vou utilizar muito a ferramenta Zoom. Que é o seguinte, às vezes eu estou olhando aqui o gráfico mais de perto, mas tem hora que eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou afastar para ter uma visão um pouco mais macro do movimento. Por esse motivo, eu quero ensinar vocês a utilizar a ferramenta Zoom. Na parte superior, lembram que eu mostrei aqui na parte que tem periodicidade? Pois bem, logo ao lado direito, você passou um botão aqui, tem o Zoom. Ele é representado, pessoal, por essas lupas aqui, ó, com sinal de positivo e outra com sinal de negativo. Se eu clicar no sinal de positivo, perdão, positivo, você vai aproximar. Então, ó, cada vez que eu clico, o gráfico vai ficando mais próximo para mim. Então, depois que eu quero ter uma visão um pouco mais detalhada, uma visão um pouco mais próxima dos candles, é só clicar na lupa com sinal de positivo. Agora, se a situação é o contrário, eu quero ver uma visão um pouco mais distante do movimento, até um pouco mais macro, basta eu clicar no Zoom Out, que é a lupa com sinal de negativo. Vou clicar aqui, ó, rapidamente esse gráfico vai, olha só, se ficar mais longe para mim. Mas, como eu já falei para vocês, tudo que você coloca um atalho fica mais prático de você poder realizar. Se você segurar a tecla Ctrl do seu teclado e utilizar o scroll do mouse, que é justamente essa bolinha aqui no meio do seu mouse, você vai, olha só, segurando o scroll do mouse e utilizando para cima, ele vai aproximar o meu gráfico. Então, é o Zoom In. E, segurando novamente a tecla Ctrl com o scroll do mouse para baixo, ele vai afastar o meu gráfico, perfeito? Então, tem essa vantagem aí para vocês. Maravilha? Bom, feito isso, falei das partes mais básicas, mais, digamos assim, elementares para começar a fazer trading. Eu vou dar uma dica para vocês agora, para quem está começando, ou até quem é intermediário, avançado, não importa. Pessoal, já pensou se existisse uma rede social exclusiva para quem é trader, para que você possa falar com a nossa equipe, conhecer influenciadores, trocar função com um dos traders? Pois bem, isso já existe, turma. O nome disso é Connect Chat. Para você acessar, é muito tranquilo. Basta clicar no menu ferramentas, para quem não conhece, ele fica aqui no menu, na parte esquerda superior do seu vector, e vir aqui, ó, Connect. Tem duas opções, pessoal. Aliás, tem três. Barra lateral, nova janela ou grupos premium. Para ficar mais fácil de explicar, eu vou clicar aqui em barra lateral, porque senão vai abrir uma janela nova, vai ficar um pouco confuso aqui o meu vector. O que acontece? No Connect, pessoal, Connect Chat, ele é uma rede social que a Nógica criou para que você possa ter essa interação com a nossa equipe, com outros traders, outros investidores, e até com influenciadores e professores. Ó, abriu aqui para mim, ó. Vou clicar aqui. Ó. Aqui nós temos, por exemplo, o grupo Vector Oficial Brasil, que inclusive, você está vendo ali, e o pessoal divulgou a nossa live de agora, que você está aqui assistindo, tá? Você pode, olha só, falar com a nossa equipe, tirar dúvidas, algumas pessoas acompanham aqui as notícias do dia aqui, com relação a criptomoedas. Você pode, ó, tem grupo de estudo de trader, Marcelo Carrile, tem vários estudos aqui que está fazendo aqui, falar comigo que sou uma parte da equipe. Enfim, pessoal, não faltam opções para vocês utilizarem aqui no Vector, no Connect Chat. Inclusive, só para vocês ficarem curiosos aí, falei que tem influenciadores e tudo mais, aqui, quando você clica na opção Connect e grupos premium, você pode acessar, ou até mesmo testar, se você for um cliente, nossos grupos premium com influenciadores. Ele vai carregar aqui alguns exemplos. Maurício Rodrigues, Stormer, entre outros traders que estão aqui com a gente como parceiros, vão estar com seus grupos para que você possa pegar análises deles. Maurício Rodrigues, Rodrigues PegnoMoney, Dharma, temos aqui também Trade com Fernando Pereira. Enfim, pessoal, não faltam opções aqui para que você possa conhecer. Inclusive, dou a dica para vocês, se você já for cliente do Vector, você pode testar por sete dias gratuitamente qualquer um desses grupos, tá bom? Então, dado o recado, agora sim, uma parte de indicadores que eu sei que vocês querem muito, não tem como o trader, ele realmente quer utilizar indicador, ele quer fazer trade. Então, essa primeira parte foi só para dar ali os básicos do Vector para que a gente possa começar de fato. Acho que tem alguma dúvida de alguém ali, eu vou já ir respondendo para não ficar acumulando, né? Sim, sim. O Adalbeze mandou ali para a gente, conectei a minha conta da Binance hoje ao Vector, mas ao tentar operar, a ONI foi rejeitada. Tem que alocar margem ou algo parecido? Adalbeze, olha só, Adalbeze, como você está falando aqui da conta da Binance, então, uma conta real, eu precisaria ver, não dá para responder essa pergunta com uma resposta sim ou não, eu preciso ver qual foi o erro especificamente, tá? Porque, como eu estou falando de conta real, existem N erros que podem ter acontecido, saldo em conta, API não verificada, enfim, realmente são muitos possíveis erros, teria que ver e você pode mandar um print para a nossa equipe. Inclusive, já fica a dica, se alguém aqui ficou com alguma dúvida durante a live, que seja bem técnica, a gente vai responder aqui, mas como o caso ali do Adal, tem que mandar um print, uma dúvida mais elaborada, vamos dizer assim, pode mandar essa mensagem para support arroba vectorcrypto.com.br que a nossa equipe vai te responder com o maior carinho do mundo, com toda a atenção do mundo, tá? Mas, Adalbe, para não deixar tu sem resposta, é que podem ser vários erros, tá? Tem que alocar margem? Sim. A primeira coisa que você faz quando você vai fazer trade com o Vector, você cria uma conta no Exchange, vincula o Vector, pelo jeito que você já fez isso, inclusive, que você já tentou mandar ordem, e você vai colocar um saldo ali na sua Exchange, e colocar isso em margem para poder operar, tá bom? Então, isso de fato, só que isso é na Exchange, tá bom? Então, tem que ver o que você fez ali. Isso, boa, perfeito. Tem pessoal que chegou agora, mandar um boa noite para a galera que veio chegando, ali, um anjo, CrisJP, boa noite, galera, boa noite, Cris, tudo bem? Ibrahim, boa noite, Felipe Bueno, salvo pessoal, boa noite, fala, Felipe, tudo bem? Theo Graciosa, nos acompanhando aí, boa noite, Jonas, muito boa noite, e a gente tem uma pergunta do Jonas ali, como importar indicadores do Trade Enview para o Vector? Bom, Jonas, aí depende, depende de qual indicador você quer, muitas vezes é mais fácil você encontrar no Vector algum indicador que seja similar, então, por exemplo, se você quiser mandar para a gente ali, por e-mail, qual é o indicador com alguns prints desse indicador, a nossa aqui vai avaliar para vocês, talvez até seja eu que te responda, qual é o indicador do Vector nativo se assemelha mais ao que você precisa, às vezes, pessoal, tem muito indicador de outras plataformas que são idênticos ao nosso, só muda o nome, então, eu te falo qual é o nome que você pode utilizar, agora, se você pegou um indicador bem específico, até foi um trader que criou, você precisa que esse trader, no caso, esse professor, não sei de onde você pegou esse indicador, desenvolva ele para o Vector, porque a linguagem de programação vai ser uma outra, é possível? É, mas aí você tem que falar com o autor do indicador para que ele seja feito versão para Vector também, então, como eu falei, é mais fácil que você encontre no Vector um equivalente para não ter esse trabalho, dica, a maioria tem no Vector também, só muda o nome, igual eu falei, então, vale a pena você mandar um print para a gente, aqui na descrição do vídeo, pessoal, tem o nosso e-mail, comercial, arroba vectorcrypto, .com.br, manda o print, fala, esse indicador que eu quero importar, ele faz isso, 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 por exemplo, analisa a tendência, provavelmente vai ter um indicador no Vector que ele é bem similar, e se não tiver, daí a gente explica passo a passo que você puder importar, mas é um pouquinho mais trabalhoso do que você encontrar ele, de maneira nativa, tá bom? Boa, perfeito, acredito que estão sem mais dúvidas ali, o Hotel Graçosa mandando para a gente, que é de Guaratuba, Paraná, Jocinei, muito boa noite, nos acompanhando aí agora, bom, por hora, sem mais dúvidas, então, Zazaki. Maravilha, bom, pessoal, podem ficar à vontade, seguindo então, já falei de Zoom, é, como é que você acessa o nosso Connect Chat, e várias ferramentas mais básicas, agora, pessoal, como eu falei agora há pouco, eu sei que o trader, ele quer mesmo fazer trade, analisar mercado e começar com as operações, turma, eu já comecei o trading, já utilizando indicadores, então, eu sou até suspeito de falar desse tipo de ferramenta, mas, caso você está começando aí e quer ficar um pouco mais expert nessa parte, vou te apresentar no Vector como é que você vai inserir indicadores e vou dar algumas dicas que podem te ajudar nesse começo, ó, ao clicar com o botão direito, em qualquer canto aqui do seu gráfico do Vector, você vai ter a opção inserir indicador, tá, vai estar bem aqui na parte central do menu, quando eu clico, olha só que interessante, de maneira automática, assim, o Vector vai me trazer quais são os indicadores mais conhecidos, bondas de Bollinger, Kelter Channel, Estocástico, Média Móvel, enfim, aqui tem os mais comuns, os mais famosos, vamos dizer assim, mas, caso você queira um indicador em específico de uma lista, aqui no lado esquerdo vai ter toda a lista completa mesmo do Vector que a gente tem de indicadores, inclusive, eles estão distribuídos, eles estão organizados por utilidade, por categoria, então, por exemplo, olha só, oscilador, aqui eu tenho estocástico, IFR, Money Flow, oscilador, Stop ATR, uma série de indicadores, vamos para outra categoria aqui, volume, volume financeiro, volume profile, volume quantidade, volatilidade, enfim, pessoal, existem mais de 50 indicadores estragos no Vector, então, você pode encontrar aqui aquele que mais te agrada, caso você já saiba qual é o indicador e você só quer pesquisar aqui e já inserir ele rapidamente, não tem problema, na parte esquerda ou superior, existe um campo aqui, buscar indicador, onde você pode digitar o nome e já encontrar rapidamente, vamos supor que eu queira colocar uma média móvel no meu gráfico, então, eu vim aqui, média, móvel, rapidamente, ele me trouxe o que eu quero, então, aqui a minha média móvel, quando eu clico, tem uma coisa que eu gosto muito do Vector, assim, eu acho bem bacana, é que ele traz um resumo de como é que funciona, às vezes, até um pouquinho da teoria daquele indicador, para que eu possa entender a tendência de inserir, por exemplo, provavelmente o indicador mais utilizado, o indicador calcula a média dos dados em tempo de posição atual em um período anterior, então, ele deu aqui uma explicação bem simples de como é que funciona, eu posso inserir no gráfico, a média móvel, ou numa janela nova, geralmente, eu uso no gráfico, mas eu vi muito dele que usa muito bem também fora, aí fica a opção de vocês, vou clicar aqui em inserir, e vai perguntar o seguinte, qual que é o número de períodos da média? Turma, isso aqui é até um pouco, um tanto quanto pessoal, porque existem várias médias que o trader pode utilizar aí no mercado, eu particularmente, costumo utilizar a de 9 ou de 21, mas não existe um certo, tá, eu vou utilizar aqui a de 21 só como exemplo mesmo, média de 21 períodos, e vou dar um ok, mas você pode utilizar o que você quiser, deu ok, e aqui está pronto, turma, primeira coisa, que eu quero que vocês percebam, a média móvel está aqui no meu gráfico, ela está na cor verde, e os candles de alta também são verdes, não tem nenhum problema com isso, mas para algumas pessoas, isso pode confundir um pouquinho na hora de você visualizar de longe, olha só, às vezes a cor do candle pode se misturar com o candle de alta, a média móvel e o candle, e pode confundir, para isso, o vector tem a opção de você customizar com a cor que você quiser nos indicadores, como é que você faz isso? Tem duas formas, vou mostrar a forma mais simples, clica o botão esquerdo do seu mouse, em cima da média móvel, de maneira automática vai aparecer esse menu aqui, essa janelinha aqui, eu posso clicar e trocar a cor, vamos colocar a cor branca, por exemplo, e trocar também a espessura, então vou colocar aqui, 4px, pronto, então aqui em dois cliques eu já troquei a cor da minha média móvel e troquei aqui o tracejado, percebam que ficou muito mais nítido até quem está aqui na live, eu faço isso porque eu sei quem está na live, vocês não conseguem enxergar muito bem pelo YouTube, então, agora dá para ver muito claramente, dá para ver de longe, inclusive a minha média móvel de 21 períodos, maravilha? Bom, dúvida que o pessoal pergunta muito, por que utilizar a média móvel ou como ela funciona? Bom, aqui eu vou dar um exemplo, pessoal, super simples, mas caso vocês queiram explicação de um outro indicador, não tem problema, pode perguntar aqui nos comentários, que eu vou responder vocês também na nossa live aqui, perfeito? só respondendo ali a relação ao e-mail, o e-mail, acho que foi a quem que perguntou aqui, Camila, o Camila, o e-mail é comercial, até o Caril também perguntou, na verdade, pessoal, existem os dois e-mails, é porque um é mais novo e o outro é mais antigo, mas os dois chegam para a gente, o nosso e-mail mais antigo, o pessoal conhecia, o comercial robovertexcrypto, ponto com, só que aí a gente teve umas alterações internas e tal, então agora temos também o comercial robovertexcrypto, só muda vertex para vector, porque o pessoal fica mais fácil de achar por vector, mas só mandar para a gente, qualquer dúvida, Camila, manda para a nossa equipe que a gente vai te responder com o maior carinho, dúvida sobre a sua plataforma, sobre o indicador, enfim, como eu falei ali para o amigo, para o Jonas, quer ir para o indicador do Redenview, cara, manda lá que a gente vê, te ajuda como é que a gente pode te auxiliar nessa parte, perfeito? Até tem mais um comentário aqui, Raj, investimentos e Anselmo, vou fazer um elogio, a plataforma, a gente falou, lá o cara, fez o pelo e-mail da Vector, foram rápidas as respostas, poxa Anselmo, fico contente, olha só, fico muito contente que o atendimento foi bacana, espero que a gente tenha que te auxiliar, colocar ali a margem na corretora, inclusive, diga-se de passagem, realmente o pessoal tem que falar nessa parte, inclusive, não é à toa que estou a segunda pessoa que fala do mesmo assunto, porque agora um pouco antes veio o Adalbes, mesma questão, margem, e é o ponto que acaba tendo ali na própria corretora, no caso, ou melhor, na exchange, perfeito? Então, podem ficar à vontade, beleza? Mas obrigado Anselmo pelo seu feedback. Bom, aqui pessoal, novamente, podem me dar um exemplo de um indicador que eu posso trocar aqui o exemplo, mas média móvel que é um pouco mais simples de vocês entenderem, talvez, e até o que eu comecei quando eu iniciei ali mercado cripto, mercado de trade. Como que funciona? Olha só, eu tenho aqui, até esse indica, esse, essa aqui eu vou estar com muito estudo meu, então eu vou trocar para atrapalhar vocês aqui para um que está mais limpo, perfeito. Olha só, eu estou aqui com o gráfico diário do Bitcoin, tá? Para explicar para vocês de maneira simples em cinco minutos como funciona a média móvel, por que é tão utilizada. Você vai ver que qualquer trader, ou talvez todos aí em algum momento já utilizaram a média móvel. como que eu gosto de utilizar? Uma forma muito simples de você usá-la a seu favor é observar o seguinte, quanto a média móvel, isso não vale só para a de 21, tá? A de 9 também é assim, são diversas, na verdade quase todas têm essa função, aí depende da sua preferência qual vai ser, se vai ser de 21, se vai ser de 9, se vai ser de 50. Quando ela aponta para cima, aqui eu tenho um exemplo, por exemplo, final de 2020, a minha média móvel começou a apontar para cima. Isso me indica que os preços estão cada vez mais tendo mínimas mais altas e máximas mais altas, então a média, ela sobe, essa é a lógica. Portanto, quando isso acontece, eu entendo como trader que eu estou enxergando, posso estar enxergando, o início de uma tendência de alta, beleza? Ou seja, alta, você pensa em compra, não é que é para comprar porque está, mas assim, é que se está com a média móvel para cima, possivelmente, pelo histórico, a tendência é que está começando ali o movimento de alta do preço, beleza? Beleza. Bom, seguindo as próximas semanas e meses, esse movimento se confirmou, tanto que o Bitcoin subiu ali, muito mais de 100%, em questão de 3 meses, o preço subiu. Média para cima, e o preço subindo bastante. Beleza. Vamos para o exemplo contrário. Em um determinado momento, aqui, para ser mais exato, você percebe que a média móvel fez uma curvinha e virou para baixo. Aqui, então, ela estava subindo, estava subindo, fez uma curva, como trocando de movimento e virou para baixo. Quando isso acontece, pessoal, eu tenho o comportamento dos preços no sentido oposto. Então, se a média está caindo, é porque as mínimas estão cada vez mais baixas, e as máximas também mais baixas. Isso faz o preço dos candles cair e a média cair. Logo, quando eu tenho a minha média móvel apontando para baixo, eu posso estar observando o início de uma tendência de queda. Basicamente é isso. Nesse caso, foi justamente isso que aconteceu. O preço começou a cair e das próximas semanas e meses se confirmou a queda. Tanto que, se você puxar aqui, o preço caiu 42%, em alguns momentos até um pouco mais, no caso aqui do Bitcoin. Está bem? Em alguns momentos, turma, vai acontecer o da média ficar lateral. Quando isso acontece, é que o mercado não tem uma tendência definida. então, neste momento aqui, isso aqui durou semanas, você percebe que a minha média móvel ficou flat, ela ficou parada, ela ficou realmente, parece que está quase dando uma reta. Nesse instante, a tendência está indeterminada. Então, não dá para dizer se o mercado vai subir ou vai cair. Claro que, em nenhum dos casos, você vai prever, mas você vai ter probabilidade. Então, uma maneira muito simples de você analisar a média móvel é isso. olhar se ela está mecando para cima ou para baixo. Aí, tem uma situação muito comum. As pessoas falam, pô, Gui, gostei, eu achei legal essa explicação, mas tem um porém. Às vezes, eu olho alguns movimentos, depois que já passou o movimento, é fácil. O gráfico parado, é muito fácil enxergar se o movimento subiu ou caiu. Mas, quando o preço está rodando, eu tenho dificuldade de enxergar se a média móvel vai subir ou vai cair. Então, eu fico ali na decisão. Pois bem, se você tem esse problema, vamos dizer assim, entre aspas, eu tenho então a solução. Turma, além dos indicadores técnicos no Vector, existem indicadores adicionais. O nome deles são regras de coloração. Eles podem ser combinados com os indicadores, não é só para a média móvel, pode servir para várias, para a conta de Bollinger, só para a TR, enfim, para que você tenha ainda mais clareza dos preços naquele determinado ativo. como é que você vai fazer isso? Basta clicar em cima da média móvel, com o botão direito do mouse, e você vai vir aqui, inserir regra de coloração. Aqui, já tem algumas que são as mais comuns, mas eu posso clicar em mais para conferir todas. Você percebe que a tela, até se você olhar assim, ela é muito similar àquela tela dos indicadores mesmo. Tanto que, você tem uma listinha aqui do lado esquerdo, você tem a opção de buscar a coloração, e quando você clica, ele traz novamente uma explicação. Então, por exemplo, cliquei aqui no Maguila. Maguila, regra de coloração, criada para o Rodrigo Coen, que indica a tendência, compra ou venda, mudança de cor, se baseia no McGinley, dicas de passagem, Maguila, na verdade, se chama McGinley Dynamic, e o analista Rodrigo Coen, a partir do nosso, carinhosamente, tem um apelido ali de Maguila, mas chama-se McGinley. E aqui tem Ficube, enfim, tem uma série de, aqui, Rafael Assani, tem uma de tendência, existem várias. Vou pegar aqui um exemplo, pessoal, super simples, não é que tem que ser até, vamos fazer o seguinte, vou pegar aqui o 2MV médias, pessoal, entender como é que funciona. Vou clicar aqui, eu vou clicar em inserir. Nesse momento, o Vector vai fazer a pergunta, se eu quero inserir no preço, ou seja, nos candles, ou na média móvel, os dois funcionam, é preferência pessoal, não vai mudar em nada, não vai mudar, vai ficar mais, não, é a mesma coisa. Eu prefiro colocar na média móvel, então vou clicar na média móvel, clico em adicionar, e dou ok. Pois bem, para quem tem aquele probleminha, de que, putz Gui, eu não consigo entender, se a média está para cima ou está para baixo, às vezes me confunde, às vezes me dá uma confusão, pois bem, meu amigo, agora não tem como você não, não, não encontrar, não entender, por quê? Lembra que eu te passei os mesmos exemplos, de quando a média fica para cima ou para baixo? Agora você vai ter a coloração ao seu favor, meu amigo. Então, olha só, quando essa média móvel ficar na cor verde, e o que ativa a cor verde é justamente essa regra de coloração, no caso aqui é o 2MV médias, ela indica tendência de alta, tá? Então, ela está confirmando que a média está para cima, os preços estão subindo dia após dia, e consequentemente a tendência é de alta, e aí você vai acompanhar, média para cima, preço subindo, tendência de alta, beleza. Lembra que eu falei que nesse momento aqui, a média começou a embicar para baixo? Perceba que ela ficou vermelha nesse ponto aqui, tá vendo? Ficou vermelha. O que isso quer dizer, pessoal? Quando ela fica vermelha, é um indicador oposto, ou seja, nesse momento, quando eu enxergo a média vermelha, eu entendo que os preços estão, na verdade, caindo, então a tendência não é mais de alta, agora ela é de queda, tanto é que, a partir do ponto que ficou vermelho, o mercado caiu bastante, é o mesmo ponto que a gente falou anteriormente, 35%, em alguns dias, um mês, tá? Eventualmente, ela vai ficar cinza, sem cor ou branca, fica aqui, quando isso acontece, é porque o próprio indicador, no caso aqui, que é o 2MV, ele não conseguiu identificar, se a tendência é de alta, ou é de baixa, então seria o momento que você ficaria de fora, ficaria sem o que fazer, porque o indicador não consegue realmente identificar, né? Porque nem todo mercado dá para você comprar ou vender, tem hora que você tem que ficar de lado, né? É aqui, então, para quem, de repente, está começando aí, não tem uma forma de operar, a exploração é uma ótima forma de você poder estar se localizando, entendendo aí um pouco de tendência de mercado aqui, com os criptoativos, maravilha? Dúvidas de alguém, como é que, deixa eu dar uma olhada aqui, só o Tony Mar perguntou ali para a gente, se a live vai ficar gravada, vai sim, Tony, a live vai ficar gravada aqui no nosso canal, todos os nossos outros onboardings também estão gravados, então você pode conferir todos os episódios que a gente já teve por aqui. Maravilha, maravilha. Bom, pessoal, então seguindo aqui com a explicação, eu falei agora de indicadores e reagloração, adicionalmente a isso, o Vector oferece algumas ferramentas, que a gente chama de ferramentas de estudo gráfico, para encontrar as ferramentas, você vai simplesmente acessar aqui na parte superior do seu Vector, perfeito? Superior, então aqui você tem várias ferramentas que você pode estar utilizando, algumas delas só como exemplo, canal, suporte e resistência, Fibonacci, risco e ganho, retângulo, você pode fazer algumas marcações com retângulo, com círculo, com suporte e resistência, segmento de reta e assim por diante. Muitas pessoas já conhecem o conceito de suporte e resistência. Eu vou trazer aqui um exemplo então, pessoal, até para ficar bem bacana, pessoal, uma coisa bem dinâmica, por exemplo, relação ao Fibonacci. Eu sei que é um assunto que muito trader até fala por aí, inclusive o pessoal gosta muito, eu acho uma ferramenta fantástica, e aqui no Vector você encontra o Fibonacci. Então temos aqui o preço Fibonacci, não tem só esse, tem algumas variações, tem o preço Fibonacci, tem canal de Fibonacci, arcos de Fibonacci, enfim, tem várias opções. De maneira mais simples, de maneira mais prática, eu vou utilizar aqui preço Fibonacci. Como que eu vou utilizar, pessoal? E veja bem, aqui eu vou fazer um disclaimer. Fibonacci, existem N formas de utilizar, eu vou explicar aqui uma mais simples que eu utilizo. não quer dizer que é a única. Tem gente que traça a Fibonacci de um jeito completamente diferente do meu e funciona. Então é muito pessoal como utilizar a Fibonacci. Como é que eu intensifico isso? Vamos supor que eu estou aqui analisando o movimento de alta, só que eu não consegui entrar. Eu perdi o timing, o mercado subiu sem mim, e eu quero entender se esse mercado pode fazer um pullback e até onde ele pode fazer um pullback. Eu vou clicar aqui em preço Fibonacci. Eu vou clicar onde começou, então aqui é o fundo. Vou clicar no fundo do movimento, bem aqui embaixo, e vou até a alta, a máxima. Então daqui até aqui. Tem pessoas, pessoal, cada um vai ter um jeito. Ah, considera o pavio, não considera. Turma, aí é de cada um. Eu particularmente, eu, Gui Sasaki, tendo a considerar o pavio. O que acontece muito? Geralmente, essas retrações Fibonacci, então aqui a gente tem 61.8, 50, 38.2, tendem a ser regiões de suporte e resistência. Deixa eu ajustar aqui. Então, é muito comum que acontece isso aqui, o mercado para, ele começa a cair, e para em cima, ou muito próximo à retração, nesse caso aqui, foi a primeira retração de Fibonacci, e depois volta a subir. Se você puxar o preço Fibonacci, e assim, a minha dica é que vocês realmente puxem aí com o seu vector, façam o teste aí em casa, para que vocês confirmem e se sintam seguros, claro, se quiserem utilizar, para que vocês vejam isso. Muitas vezes, o preço vai cair, em um pullback, é muito comum, muito próximo, quando não for em cima de uma retração de Fibonacci. Então, vocês podem fazer o teste aí. Bom, tem N exemplos que eu posso utilizar aqui, mas deixa eu tentar pegar um que fique fácil para vocês. Ó, aqui, preço Fibonacci, peguei o fundo, tracei até o topo do movimento. Ó, ele caiu, ele se segurou muito, brigou muito, mas ele ficou exatamente na retração de 50%. Então, vocês vão perceber que, assim, quase que toda vez, o preço vai segurar em algumas retrações. Tá bom? Então, pode ser uma região de suporte, muito forte, ou quando for o contrário, de resistência para as suas operações. Maravilha? Seria essa dica aí, mais básica. Também, além do Fibonacci, tá? Não vou ficar só no Fibonacci, que seria a mais comum. Muitas pessoas, muitos traders, pessoal, utilizam aí o conceito de suporte e existência, tá? para alguns de nós, pode ser mais simples, algumas pessoas estão começando agora e talvez até não. Deixa eu voltar aqui, Bitcoin, mercado esporte comum, e talvez não entenda essas diferenças. Então, vou mostrar para vocês aqui, rapidamente, como que funciona essa ferramenta tão conhecida, tão famosa, soporte e resistência. Ó, puxando aqui, eu tenho o Bitcoin no grafo diário, eu vou até apagar aqui a média móvel para ajudar vocês, para ficar mais fácil de enxergar e vou utilizar. Olha só, parte superior do vector, tem aqui a ferramenta resistência, que suporte resistência, nesse caso, é a mesma ferramenta. Cliquei aqui e escolhi a região de R$370 mil para colocar. Primeiro, um dos pontos que eu já falei para vocês anteriormente, assim como indicadores, se eu clicar aqui, botão esquerdo, eu posso personalizar. Então, tá azul, perdão, tá amarelo, eu posso colocar azul, pincel na frente, azul. Posso aumentar a espessura, posso colocar tracejado, pontilhado, enfim, eu posso fazer diversas situações aqui. E aí, eu tenho essa situação aqui, ó, o preço do Bitcoin em 2020, 2021 foi uma época bem, de bastante alta, ele veio subindo em várias altas consecutivas durante meses, semanas, pessoal. Até que um belo dia aqui em abril de 2021, ele cravou a máxima muito próximo dessa região que eu trouxe aqui para vocês de 370 mil reais. Bom, até tudo bem, porque ele cravou a máxima e começou a cair, é natural, o preço realmente acontece isso. Fez um pullback, ele fez uma retração ali muito forte, realmente recuou muito o preço, mas novamente após alguns meses, ali em outubro de 2021, ele voltou a investir em uma alta. Só que, olha só que interessante, pessoal, num primeiro toque, ele parou exatamente nesse ponto de região de preço e na segunda tentativa, de novo, e não conseguiu. Por que que isso aconteceu, pessoal? Aí vem um conceito muito bacana para quem está começando no trade, é bom identificar. o mercado, pessoal, a gente diz que o mercado tem memória, ou seja, o mercado, ele se lembra de regiões importantes. Claro que um dia, e isso eu espero também como entusiasta, o preço, ele vai romper os 370 mil reais e vai embora, vai para muito mais do que isso. Porém, enquanto isso não acontece, toda vez, como aconteceu aqui, aconteceu uma, duas, três vezes. Toda vez que o preço do Bitcoin atingir essa região de preço, se for em reais, você está falando de 370 mil em dólares, 67 mil dólares, vai ter dificuldade, porque vai ter muito vendedor. Essa região, chama-se resistência, porque tem muito vendedor atuando ali. Quando o vendedor atua, o preço tende a cair, é a ação do vendedor em cima do preço. Perfeito? Então tem essa situação acontecendo no Vector e acontece realmente no Bitcoin, é comum. Maravilha? Outro exemplo. Ah, Gui, existe a situação contrária também? Claro, vamos lá mostrar para vocês. Aqui, eu tenho, por exemplo, essa região aqui, deixa eu puxar um gráfico, opa, o gráfico de uma hora, para dar dois exemplos diferentes, um de gráfico diário, outro gráfico de uma hora. Cliquei aqui em existência e eu tracei o meu Vector nessa região aqui, 140 mil reais. Novamente, se quiser, você pode personalizar, você pode, inclusive, caso você seja um pouco perfeccionista, igual eu sou, você pode clicar com o botão direito em cima da barra, propriedades de resistência e clicar aqui, em posição. Aí você pode escolher exatamente o ponto que você quer colocar aquela barra. Então, 140 mil, opa, exato, 140 mil. Eu ok. Aqui. Então, eu coloquei a minha região de suporte exatamente aqui. O que aconteceu? Mesma coisa. Toda vez que o preço do Bitcoin, uma, se aproxima dessa região, duas vezes e três, ele tende, a rejeitar e voltar a subir. Nesse caso, pessoal, é o contrário. Eu tenho muitos compradores e não vendedores atuando nessa região, o que faz com que o preço ele bata e suba toda vez que ele vai batendo ali. É como se fosse ali um chão, ele bate e depois sobe com a ação dos compradores. Perfeito? Turma, essa foi a parte de indicadores, ferramentas gráficas e também estratégias. Agora, se não tiver nenhuma dúvida, eu vou passar para o próximo assunto, que é o que o trader realmente gosta muito, na prática ali, enviar ordens de compra e de venda, realizar stop e assim por diante. Então, se não tiver nenhuma dúvida, eu vou continuar aqui com a nossa explicação. Beleza, por hora aqui, nenhuma dúvida então, Sasaki. Pessoal, podem ir mandando aí, se vocês tiverem alguma questão durante a nossa transmissão, mandem aí que a gente vai estar respondendo tudo. E aqui fazendo um outro lembrete para vocês, aqui na nossa descrição, está o segundo dia de live, que vai acontecer amanhã. A gente vai trazer uma abordagem ali sobre tape reading e análise on-chain. Então, se você ficou até aqui com a gente, não se esqueça de clicar aqui nesse link da descrição e já ativar o lembrete para a nossa segunda live de onboarding, beleza? Mas, sem nenhuma dúvida. Maravilha. Bom, turma, então vamos lá. Nesse ponto aqui, é claro que agora todo mundo vai querer fazer trade porque a gente já aprendeu a utilizar estratégia, indicadores e ferramenta gráfica, agora falta a gente só começar ali os trades. Vamos começar pelo seguinte, turma, onde é que você vai realizar os seus trades utilizando o vector? É a ferramenta Chart Trading, tá? Fica aqui no lado direito, aqui na parte direita do meu vector aqui, ó. Caso não esteja visível, é só você clicar com o botão direito em qualquer canto do seu gráfico e escolher a opção Chart Trading. Quando você clica, vai aparecer automaticamente essa ferramenta. Maravilha. Aqui, turma, vamos começar essas duas primeiras, dois primeiros campos, estratégia, alavancagem. Eu vou passar daqui a pouco a explicação, vou começar pelos básicos. Primeiro ponto, preço. Aqui eu vou definir qual que é o preço que eu quero negociar o ativo. Então, comprar ou vender algum ativo. Nesse caso aqui, o Bitcoin. Nesse momento, o Bitcoin está cotado a 29.400 dólares, quase 500. Vamos supor que eu queira comprar o Bitcoin quando ele cair para 29 mil em ponto. Então, vou clicar aqui, preço, e vou escolher, 29. Opa, apagar aqui. 29.000 dólares aqui o meu preço. Perfeito. Segunda informação que eu tenho que passar para o Vector. Qual que é a quantidade de Bitcoin que eu quero comprar ou vender? Turma, Bitcoin é um pouco caro. Então, vamos ser realistas? Eu vou comprar 0,1 Bitcoin. E você vai perceber que aqui no total eu já trocou automático. Ou seja, o Vector estava me dizendo o seguinte, se você quer comprar 0,1 Bitcoin a 29k, você tem que dar sua conta, essa operação vai te custar 2.900 dólares, porque ele já fez a conta. Beleza. Olhei, fiz a conta, tenho o total na minha conta, quero realizar esse trade. Como é que eu faço? Aqui embaixo, você vai encontrar algumas opções de negociação. Para ficar mais fácil de entender, eu costumo dividir em duas opções, dois tipos de trader aqui. Tem aquele trader, pessoal, que ele é um pouco mais paciente, que assim como eu, prefere a operação ir mais devagar, posicionar a ordem dele, esperar o trade acontecer e não entrar ali naquela emoção. Para isso, você vai utilizar as ordens limite ou stop. Por quê? Quando você clica aqui, está vendo que a primeira opção é C, está escrito C, limite, está na cor verde? Isso quer dizer compra limite. E aqui no lado esquerdo, V stop, quer dizer V stop. uma ordem limite. Opa! Meu Apple aqui já achou que estava conversando com ele. Quando eu clico em compra limite ou venda stop, eu estou posicionando uma ordem e não vou comprar agora. Entendam bem que eu vou fazer isso na parte que eu vou fazer agora. Vamos fazer aqui. Vou apastar no gráfico. Vou colocar o gráfico aqui. Vou clicar aqui. C, limite. Pronto. Olha só. Dá até para agarrar essas linhas aqui. Automaticamente, o Vector, ele posicionou uma ordem de compra, a gente chama isso de ordem limite, nessa região aqui, de 29 mil dólares. No simulador, eu estou no simulador, é claro. Compra de 0,1 Bitcoin, que a gente acabou de definir juntos. Ponto muito importante. Eu não estou comprado ainda. Eu estou com uma posição esperando ser acionada para poder fazer uma compra. Então, isso é muito importante. Por que eu falei que o trader tem que ter calma aqui? Porque você vai esperar a ordem ser acionada. Maravilha? Maravilha. Vamos dizer que, ao invés de comprar, eu queira vender Bitcoin. Você vai clicar em VStop, que quer dizer Venda Stop. Cliquei aqui, mesma coisa. O Vector, ele vai posicionar uma ordem de venda e eu vou esperar ser acionada. Não estou vendido ainda. Estou esperando aquela ordem ser acionada somente quando o preço cair para cá. Então, esse tipo de ordem você tem mais paciência. Vale dizer pessoal que caso você mude de ideia, você pode arrastar a sua ordem para comprar ou vender em outro nível. Só você clicar, literalmente arrastar, é bem tranquilo. Ah, Gui, mudei de ideia, não quero mais vender, não quero mais comprar. Como é que eu faço? Duas opções. Você pode clicar aqui no menu, no Chart Trade, em Cancelar Ordem, nessa opção aqui na cor cinza. Ou simplesmente, que é mais fácil, clica nesse X aqui, na própria ordem. Você vai clicar em Cancelar e ele já vai sumir automaticamente. Bom, lembra que eu falei que você tem a opção mais paciente, mais tranquilo? Tem a opção um pouco mais radical, que é você entrar agora no Trade. Para isso, existem as opções de compra ou venda a mercado. Turma, aqui vem um ponto muito importante, você pode anotar no caderno para você nunca esquecer disso. Quem compra ou vende a mercado, aceita pagar o preço do momento para poder entrar no Trade. Então, quando eu compro ou venda no mercado, eu vou pagar o que for necessário para poder entrar agora, claro, o melhor preço possível, mas para entrar agora naquele Trade, naquela operação. Então, aqui está com muita pressa, muita urgência de realizar aquele Trade. Por exemplo, vou clicar aqui em V Mercado para vocês poderem ver. Quando eu clico, o Vector já aparece aqui, no lado esquerdo, vendido em 0,1 BTC. Então, já estou vendido. Inclusive, 0,67, ele mostra aqui o resultado, o lucro, se for verde é lucro, se for vermelho é prejuízo, em tempo real do meu Trade. Tá bom? Então, eu estou aqui já com o Trade rolando. Mesma coisa do outro. Ah, se eu mudar de ideia e quiser cancelar. Aqui eu posso clicar em Zerar, tá? Ou simplesmente, que eu sempre acho isso mais fácil, clica aqui no X, nessa própria posição. Vai sumir para você. Perfeito? Então, bem tranquilo, bem fácil. Já que não tem nenhuma dúvida, vou para o próximo assunto. Ordem Oco. Bom, claro que qualquer trader, pessoal, para que tenha um longo prazo, para que consiga ficar em um longo prazo nesse mercado, que não é um mercado fácil, a gente sabe disso, precisa ter gestão de risco. Então, você saber no dia quanto você está disposto a ganhar, a perder, tem que ter um plano de trade. Para isso, o Vector tem uma ferramenta que vai auxiliar muito vocês, que é as ordens Oco. Como que funciona? Basta clicar no menu Negociação, lá em cima novamente, Editor de Estratégias de Negociação e você vai encontrar essa janela aqui, pessoal. Eu vou até apagar essa última da outra live para poder fazer com vocês do zero. Vamos clicar aqui em Nova Estratégia, colocar o nome aqui, Live, hoje é dia 17. Dia 17. E vou dar o OK. Criei. Aqui você vai definir o quanto você está disposto, o quanto você quer, de fato, ter de gain e de loss na operação. Vamos dar um exemplo aqui, pessoal, que no gain eu queira ter 5 dólares de gain. Só um exemplo mesmo. E no loss, vamos deixar 3 dólares também. Então, eu tenho um risco de retorno positivo. Então, quando eu ganho, eu ganho 5, quando eu perco, eu perco 3. Maravilha. Stop Offset, caso você não saiba o que é isso, deixa 30 que é o padrão, mas depois eu posso clicar em outra live até como funciona isso. Clicou aqui no disquete que é o salvar. Sim. Ok. Beleza. Agora que você já criou a estratégia, basta você vir aqui em Estratégia Live dia 17. Perfeito? Bom, olha só que legal, turma. Cliquei aqui e já fica uma outra dica. Caso você queira utilizar um atalho para poder enviar ordens, se você segurar, pressionar a tecla Shift do seu teclado, ele vai posicionar uma ordem de compra. Tá bom? E de maneira oposta, se você segurar a tecla Alt do seu teclado, vai colocar uma ordem de venda. Pois bem, vamos supor que eu queira vender aqui nesse ponto. Vou clicar em Venda Mercado. Olha só que interessante. Como eu já defini anteriormente o meu ponto de gain e o meu ponto de loss nessa atuação, só de eu clicar em Venda Mercado, ele já colocou minha ordem Oco, minha estratégia Oco. Então, se por acaso o mercado acabar subindo, que é o que eu não estou esperando, e bater aqui em cima nessa região, eu vou sair com 3 dólares de prejuízo, que é o que eu já defini lá atrás. E se ele cair, que é o que eu espero que vai acontecer nessa operação aqui, eu vou ter 5 dólares de lucro e eu vou sair nessa ordem bem tranquilo. Por que que se chama Oco? Oco quer dizer Ordem Cancela Ordem. Tá bom? Então, quando uma das duas for acionada aqui no seu vector, a outra será automaticamente cancelada. Basicamente é isso. Então, você pode deixar tranquilo, você pode, não recomendo, tá pessoal, você deixar o vector e ir fazer outra coisa, sei lá, e ficar longe do computador. Mas, se você eventualmente precisasse fazer isso, a ordem Oco garante que a sua ordem seja executada, seja no gain ou no loss. Então, o que é mais importante, pessoal, definir o seu risco antes de não trade. Porque quando você está lá no trade, aquela emoção de ganhar ou perder e tal, as pessoas tendem a mudar um pouco a sua estratégia. Recomendo que você não faça isso, e sim, mantenha-se firme no seu plano de trade. Porque acontece o seguinte, por mais que tenha estratégia Oco, eu sei que muito trader faz isso aqui, ah, vai bater no meu stop loss, eu vou subir o stop. Agora, eu aceito que eu estou a perder 10, porque o vector permite isso. Qual que é o problema disso, pessoal? Quando você vai se auto-sabotando nesse sentido, você acaba tendo um prejuízo maior do que você esperava, e aí você sai fora do seu plano de trade. Então, dica, utilize a ordem Oco, primeiro ponto, configure ali, o quanto você está disposto por operação. dicas de passagem, você pode colocar o valor financeiro, que é o que eu fiz aqui, ou o percentual. Então, por exemplo, negociação, editor, de estratégia de negociação, percentual. Então, tem opção. Então, para que facilite para o trader que está começando ali, que está com a sugestão de risco, que está começando a se organizar, eu, particularmente, utilizo mais o valor financeiro, porque às vezes o percentual pode enganar um pouco, às vezes para o 5% do Bitcoin não é a mesma coisa que se importar no Dogecoin, por exemplo. Então, é um pouco relativo. Mas, para vocês, podem ficar à vontade de colocar qualquer uma das duas opções. Tá bom? Então, fiquem tranquilos. Alguma dúvida? Porque senão, já vamos encaminhar para o final e aí eu vou soltar até uma surpresa que a gente preparou para quem estiver até o final da aula. Boa! Muito bem lembrado, Sassaki. Mas, por hora, aí, nada de dúvidas, pessoal. Então, está entendendo tudo aí, tudo tranquilo. mas dá para a gente continuar assim e, pessoal, vai ter também a surpresa, não esquecemos disso. Não, maravilha. Turma, olha só, para quem está aí começando, então, está aí até na sua jornada do trade, eu já falei de ordem oco, vou falar de mais uma ferramenta que pode te ajudar. Eu utilizei muito no começo, bem simples, que vai tomar só um minutinho para poder explicar para vocês, para fechar aqui, que é o gerenciador de risco. Turma, eu falei aqui de você colocar uma meta, aliás, uma ordem oco, não é nenhuma meta, é só uma métrica, por trade. Porém, além disso, um trader que se preze, ele tem uma métrica, ele tem uma meta e um objetivo todos os dias. Isso é muito importante. Porque se você fica tradando ali sem ter um objetivo específico só por tradar, é muito comum você ganhar pouco quando ganha e perder muito quando perde. E isso não fecha bem positivo no final do mês. Como é que você vai essa ferramenta que eu estou falando para vocês? Menu, negociação, então aqui na parte superior do seu vector, e vai clicar aqui, configurações, então negociação, configurações, beleza. Aqui, eu tenho na parte esquerda, tem ofertas de negócios, boletas, tal, 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 tem aqui, gerenciamento de risco. Como que funciona isso? Vamos lá. Vamos supor que eu vou colocar aqui na perda total maior que 20 dólares. Vamos colocar o exemplo aqui. O que isso vai acontecer? Se eu, opa, se eu coloco 20 dólares aqui, 200, aí, 20 dólares, eu estou dizendo para o vector o seguinte, quando a minha perda chegar a 20 dólares no vector, ele trava e não deixa mais eu operar. é uma defesa para você não fazer operações. Então, eu estou disposto a perder até 20, acabou ali, não tem mais conversa. Caso você tenha uma meta, por exemplo, ganhe o total maior do que? Vamos colocar o mesmo valor, 20 dólares. O que vai acontecer? Quando você bater 20 dólares, o vector vai travar, assim, não vai permitir fazer novas operações, e aí você finalizou ali, parou, sem nenhum problema. Tá bem? Então, pode colocar outras métricas. Número de perdas consecutivas. Tem pessoas que às vezes tem muitas perdas e perde um pouco a homem emocional, né? Às vezes começa a fazer bobeira, assim, por emocional mesmo. Você pode colocar, por exemplo, 3 perdas. Olha só, se eu tive 3 trades negativos, não estou bem, é melhor parar e continuar amanhã. Então, essa opção também. Bom, aí você escolheu aqui. Eu sei que alguns espertinhos, no meio do trade, vão querer acessar esse menu e mudar as opções. Então, para isso, você tem essa opção aqui, bloquear a edição do gerenciamento de risco. Se eu clicar aqui, ele tem que dar um aviso aqui, é bem sério mesmo, ele não permite que eu edite. Então, você pode colocar algumas horas aqui de bloqueio, por exemplo, por 4 horas. Então, se eu bater a minha meta, não adianta chorar, cara, por 4 horas você vai ter que ficar tranquilo esperando tomar uma água, tomar um café, fazer outra coisa, não vai operar. Então, segue aí a dica. E tem até, para quem é mais teimoso ainda, bloquear até o final do dia. Então, aí vale a pena você conferir. Por que isso, pessoal? Porque para um trader ter uma longevidade nesse mercado, se organizar e ter gestão de risco é muito importante. Então, fica a dica para vocês aí para conhecerem essa ferramenta. Tá bom? e como prometido, acho que a gente pode soltar uma surpresa para a galera de só ver se tem alguma de alguma live, alguma live, alguma pergunta aí na nossa live. Boa, a gente tem ali a pergunta do Ricardinho. O Ricardinho mandou ali, para fazer parciais de uma operação, seria possível sem a estratégia? Sim. Ricardinho, tem essa possibilidade sim, tá? Vou dar um exemplo aqui. sei lá, que eu estou aqui numa estratégia e eu comprei aqui, ó. Opa, peraí, que eu coloquei com, né? Eu vou tirar, eu vou tirar aqui as ordens, as ordens oco. Então, aqui eu estou com a estratégia, estou comprado, estou sem ordem oco, tá? Não fiz, vamos supor que eu comprei e não fiz nada. O que eu posso fazer, Ricardinho? Eu estou comprado em 0,1 Bitcoin. Ele começou a subir um pouquinho e tal, eu quero realizar uma parcial, não quero vender tudo. Eu posso, tá vendo aqui a opção de venda mercado, porque se eu estou comprado, para eu fazer uma parcial, eu vou vender. Beleza? Em vez de você clicar com o botão direito, que é o normal, que é o correto, clica com o botão esquerdo em cima do V mercado. Ele vai dar a opção aqui, ó. Você pode mover sua break even, cancelar, inverter posição ou realizar uma parcial. Opa, peraí. aqui, ó. Não, é aqui em venda? Até agora, até eu fui explicar e eu mesmo me... Ah, perdão, perdão, Ricardinho. Volta 10 segundos aí. Você vem aqui, tanto que eu estou em avançada, vai clicar aqui em venda, tá? E aqui, eu consigo, ó, a minha posição total, Ricardinho, é 0,1 Bitcoin, tá? Então, tá aqui, tá vendo que tem uma régua aqui, ó, que eu consigo mexer. Vamos supor que eu queira vender metade da minha mão, então eu quero fazer uma parcial, metade, eu vou colocar aqui, 50%. Ou seja, se você clicar aqui em venda no mercado, eu vou clicar agora. Fiz uma parcial, eu vendi metade, metade. E tanto que eu estou aqui, comprado 0,05. Ah, quero fazer mais uma parcial de 25%. Vem aqui, 25%. Vem mercado. Feito. Então, eu posso fazer dessa forma, tá? Isso aqui, você pode fazer independente das ordens oco. Então, essa é a estratégia mesmo, tá? Se for compra, é só vir aqui na aba compra, tá? A régua vai estar no 0%, porque eu não estou vendido, né? Mas é assim que funciona. Maravilha? Boa, perfeita. E agora, desculpa, eu me confundi ali, porque eu cliquei no lugar errado. Só para fechar, Ricardinho, tem essa forma que eu te expliquei, que é a mais completa, né? Você venha pela régua aqui, ou, agora, meu mesmo me corrigindo, tem aqui a opção zerar, ó, clica o botão direito, tá aqui, ó, você pode zerar 100%, você vai realizar tudo, zerar 90%, 80%, 70%, enfim, aí você pode fazer uma parcial, clicar aqui, fazer uma parcial, tá? Então, agora sim, tá completa a explicação. Boa, o Ricardinho mandou ali agradecendo, perfeito, estava bem escondido, muito obrigado. Não, maravilha. E a surpresa, o que é, Sasaki? Bom, vamos lá então, para quem ficou até o final, aí, realmente merece aí essa surpresa nossa, é o seguinte, pessoal, para quem já conheceu, está conhecendo aí o Vector, sabe que o nosso plano, né? A gente tem o Basic, o Standard, o Pro, variam de 50 reais a 150 reais por mês, né? Inclusive o Pro, que é o nosso mais top, tem dados on-chain, direcionamento de risco, VWAP, enfim, é esse valor por mês, porque é uma plataforma muito completa. Porém, para você que está aqui nessa live, somente você, se não adianta mandar para um amigo, não, só para quem está aqui nessa live, hoje, na segunda-feira, vai ter a chance de contratar com 30% de desconto, pessoal. Ou seja, o Basic, por exemplo, que é 50 reais, vai sair por 34,90. E o melhor, não é só por um mês, vai ficar direto esse valor, então aproveita mesmo. Se você tem interesse, olha só, o Pro, dando outro exemplo, ele é 150 reais, o Pro. Nessa promoção dessa live de hoje, vai sair por 99,90. Então são 50 reais de desconto, cara. Então é um desconto muito especial. É só clicar no link, que o cara vai colocar aqui na descrição, aliás, no chat, melhor dizendo. Clica ali, vai pedir os seus dados, o normal, o dado do seu vergonho, o seu e-mail que você pode acessar, e tudo mais. Clicou e você já vai ter direito a esse desconto. Novamente, pessoal, não é só abrir o mês, é um desconto realmente para você poder aproveitar o tempo que você quiser, espero que seja por muitos meses, realmente muito bacana. Pessoal, Vector Base por 34,90. Hoje em dia, você mal compra o almoço com esse valor, então realmente está muito barato. Perfeito. Então, pessoal, confiram essa condição exclusiva do Vector, somente para vocês que estão aqui nos acompanhando e nos acompanharam durante esse primeiro dia de onboarding. E, bom, a gente vai ficando, então, por aqui, pessoal. Você já sabe que ficou mais alguma coisa? Foi tudo por hoje? Não, é isso aí, só fazer o convite para o pessoal voltar aí amanhã, o dia 2, vai ter uma baita aula de dados on-chain, continuando essa aula de onboarding de hoje. Então, pessoal, amanhã novamente, 19 horas, estejam aí com a gente, se inscrevam para poder acompanhar mais vídeos. Exatamente, pessoal, o link está aqui na descrição para você já ativar ali o lembrete. E, bom, a gente vai ficando por aqui. Opa, calma aí, a gente não sai sem responder nada. Vamos lá. Ricardinho mandou ali para a gente. Quero mudar o standard para o Pro. Vou entrar em contato com o comercial da Vector. Sem problemas, Ricardinho. Você pode já responder esse link aí, né? Coloca que você quer o Pro. Você usa o e-mail que você já usa no Vector. Porque a nossa equipe vai ver que você tem o standard e vai trocar com a promoção, que daí você vai ter esse desconto top. Perfeito? Exatamente, pessoal. Então, só fazer essa troca aí, Ricardinho, que a gente espera e também o seu contato. Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pela atenção de todos. Não se esqueçam de, antes de ir embora, deixar aqui o seu like e também se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, para nos acompanhar aqui semanalmente. Então, Sasaki, muito obrigado por ter vindo nos dar essa grande aula nesse primeiro dia de onboarding. Valeu, Calil. Tamo junto aí. Muito obrigado pela parceria de sempre. E, pessoal, até a próxima. Se inscrevam no canal e forte abraço a todos, turma. Valeu, pessoal. A gente se vê amanhã. Grande abraço. Até mais.